Olá, eu sou Clalberte Nóbrega e trago um convite para este momento, um questionamento a respeito da verdade. O que é para você estar na verdade? O que é para você mover-se em verdade? Como é para você a experiência de estar alinhado com o propósito interno, na busca por você mesmo e no deslumbramento de tudo o que é? Questione-se, você vive a vida pautada buscando a verdade? Eu não falo da verdade absoluta, porque a verdade absoluta é o divino. É a busca pela verdade, do alinhamento com o seu propósito, com o seu movimento, com a vida. Então, questione-se, eu movo, eu vivo, eu pulso na minha vida ancorado, buscando, me movendo em direção a esta verdade que nem eu sei qual é? Eu foco de forma deliberada em buscar a mim mesmo e encontrar qual é a verdade que eu nego sobre mim, que eu nego sobre o meu convívio com as pessoas, que eu nego sobre o meu convívio com uma parceria, com os filhos, com os meus amigos, com o social. Qual é a verdade de cada momento? Qual é a verdade de cada respiração, de cada circunstância, de cada convite que a vida me traz? O que é essa verdade? Nós não precisamos saber qual é a verdade. E a verdade não significa que eu estou certo e você errado. A verdade é um lugar de busca constante pelo próximo passo. O que se apresenta aqui e agora? O que se apresenta para mim aqui e agora já é a verdade possível na minha percepção e experiência neste momento. A seguir, um novo nível desta verdade volta a manifestar-se. E novamente eu vou perguntar qual é a verdade deste momento que se apresenta. Pouco a pouco, à medida que você se questiona a respeito da verdade e se move por esta busca permanente pelo estado de estar na verdade interna, Você começa a descortinar aspectos seus que você jamais imaginou que estivessem tão presentes em sua vida. Junto com estes aspectos, você começa a compreender os movimentos da divindade e as leis que regem tudo. As leis cósmicas e universais. A busca pela verdade nos leva para um manancial imenso de amor. Mesmo que a nossa mente do ego tenha dificuldade de compreender, de acompanhar, de manifestar e de desenvolver certos movimentos. Mesmo que a mente do ego se encontre completamente obnubilada, quando você pergunta qual é a verdade, algo brota dentro de você, algo pulsa dentro de você. Se verdadeiramente você busca a si mesmo, dentro deste movimento, de encontrar a verdade interna, você se deslumbra com tudo que você descobre, momento a momento, dentro de cada circunstância que se apresenta. Então a jornada é para o centro sempre, a jornada é para o centro sempre, a jornada é para este ponto que nós chamamos de desconhecido porque negamos a nós mesmos. Nós chamamos de desconhecido porque dizemos não ao que se apresenta. Nós chamamos de desconhecido porque nós nos recusamos a saber sobre nós mesmos, porque se eu sei sobre mim, eu sei sobre a vida. Eu sei sobre todos que estão ao meu redor. Nós somos uma única humanidade. Não existem duas humanidades neste planeta. Nós temos uma humanidade. Então o que eu descubro sobre mim, eu descubro sobre a minha humanidade individual, isso me dá um leque de compreensão sobre a humanidade. Sobre este movimento pulsante e belo que é o ser humano. Em algum momento nos tornaremos seres humanos. Já mencionei isso antes. A nossa humanidade nos habilita ao estado de ser permanente. Quando este estado de ser for uma realidade, nós estaremos sendo seres humanos. Que inclui e que compreende que a unidade humana é uma unidade. Compreende que todos nós, que estamos aqui vivendo esta experiência, buscando a nós mesmos e buscando a verdade da consciência divina que somos, estaremos no processo de unificação. Você pode fazer isso agora, pode fazer isso daqui a um tempo, é uma escolha, mas em algum momento você será tocado em lugares internos que te levarão a fazer o questionamento. Quem eu sou? Quem eu sou? O que eu sou? O que vim fazer aqui? Qual o meu aprendizado? Para onde eu vou? Porque nós achamos que vamos para algo fora de nós. Nós achamos que quando concluirmos a experiência física, vamos para algo além de nós mesmos. Lendo o engano. A morte é um mergulho para o nosso centro luminoso. A morte é um mergulho para o nosso centro do coração sagrado. Então, saber a verdade sobre mim, buscar a verdade do que se apresenta para mim agora, é buscar a verdade deste centro luminoso para onde deslizaremos quando sairmos da experiência física de retorno à realidade do mundo transcendental. Cada um de nós tem a tarefa de empreender essa jornada, de dar os mergulhos necessários em direção a esse centro luminoso. Eu desejo a você movimentos claros. Eu desejo a você que você possa se curvar diante de você mesmo e pedir ajuda. Pedir ajuda ao seu eu superior, à sua consciência divina. Pedir ajuda ao mundo de Deus e às forças da natureza. Para que você encontre os lugares internos de toque suave na verdade. Na verdade, sobre a ebulição da vida. Bênçãos em amor. Bênçãos gloriosas sobre a sua busca. Que seja nela. Que seja nela. Abertura